E se eu percorresse a imensa solidão Entre os abismos do teu coração E até o fim te fosse o fim Que se eu lapidasse os traços do perdão Do labirinto, dos lábios do não Pra poder o sim, pra te dizer sim Se você, meu bem, você não vem O que é que tem? Se você não vem Que convém, eu já não sei Se na corda bomba da desilusão Te distraísse dessa escuridão E até a luz te fosse a luz Cê veria, cê veria Me diria, me diria Eu também te quero bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu também te quero bem Eu também te quero bem Sem você, meu bem Cê não vem O que é que tem? Sem você, meu bem O que é que tem? Que convém Eu já não sei Cê veria, cê veria Me diria, me diria Eu também te quero bem Meu bem Meu bem Meu bem